Ações do Dezembro Vermelho, testes rápidos como testes de hepatite, de HIV e de sífilis. Nós já estivemos na Concha Acústica e também na Rebeca Tacareza. Durante todos esses dias percorremos várias empresas como a Malta, como a Regional Telhas e eu estou também com a Coordenadora da Atenção Básica, a Daiane, que vai contar um pouco pra gente de como ela pensa, ela e todas as equipes, pensam em estratégias como essa. É isso aí, Cris. A Cris é uma secretária que sempre fala que a gente precisa levar a saúde mais perto da população. E nesse sentido, muitas ações foram realizadas de forma extra-murra, fora do ambiente das unidades de saúde. É importante enfatizar que esses testes nós temos disponíveis em todas as nossas unidades básicas de saúde. Então, caso você não teve a oportunidade de fazer o teste em uma ação extra-muro nesse mês, procure a unidade de saúde de referência pra estar realizando a testagem. Você, empresário da nossa cidade, que tem o objetivo de levar a saúde dentro da sua empresa, a Secretaria Municipal de Saúde, as equipes da Atenção Básica estarão à disposição pra levar ações como essa que nós estamos fazendo aqui no supermercado São Judas, lá na sua empresa. Ações que cabem dentro da sua empresa, tanto pros trabalhadores como pros seus clientes. Dezembro, vermelho, Secretaria Municipal de Saúde.